Música Hoje é dia 2 de novembro, sábado, celebração de todos os fiéis falecidos. Música Morrer é um mistério para o ser humano. A dor pela ausência física daqueles que amamos e partiram, geram em nós a saudade e um vazio difícil de ser preenchido. O que resta para nós, cristãos, é a esperança. Por isso hoje é dia de celebrar a esperança fundamentada em Jesus Cristo, que também experimentou a morte e nos apontou o caminho. A morte não tem a última palavra sobre nós. Deus o ressuscitou e nos ressuscitará com Ele. Música Escuta o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 12 versículos 35 a 40. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, que o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Jesus nos convida à vigilância, pois o dia e a hora da chegada do Filho do Homem ninguém sabe. Ele virá súbita e inesperadamente como um ladrão. É preciso, contudo, estarmos preparados, com os rins singidos, como servos para o serviço, e com as lâmpadas acesas, para não tropeçarmos na escuridão do pecado no qual vivemos, circundados. É preciso passar por esta vida fazendo o bem, a fim de experimentarmos o céu que aqui vivemos. Suplique ao Senhor para que você não sucumba ao medo da morte, mas um dia possa acolhê-la também com serenidade e paz. E aos que já partiram desta vida, supliquemos o descanso eterno. Você confia no Senhor que nos concede a vida e nos permite viver e provar um dia do seu fim? Acredita que a vida eterna é a verdadeira vida que nos espera? Você ora pelos meus irmãos já falecidos para que a luz de Deus os alcance pela oração da igreja, suplicando a comunhão dos santos para eles e elas? Amém. Amém. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Neste dia de finados, fazer memória das pessoas que já fizeram a travessia é despertar a reverência pela vida. Fazemos memória de todas as pessoas que partiram para o abraço definitivo com o Pai amoroso, na esperança da ressurreição. Elas não estão desconectadas de nós, pois cremos e professamos a fé na comunhão dos santos. Diz assim uma das orações da liturgia de hoje. Em Cristo, nosso Senhor, brilha para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da futura imortalidade. Senhor, para os que creem em Vós, a vida não é tirada, mas transformada e desfeita, esta morada terrestre nos é dado uma habitação eterna no céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.